Fala rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem fala com vocês é o Roboto de Volta, que é da onde a gente parou da última vez, hein? Se eu quero continuar aqui, estamos do lado dos Walkgears. Se fizer assim, espero, né? Opa! Isso aqui eu nunca peguei acho que não, hein? Deixa eu ver o negócio. Dá pra subir aqui? Dá. Então vamos com calma aqui... Vamos subir aqui pra tentar ter uma visão melhor de tudo que está acontecendo aqui, espera aí. Quero saber cadê os Walkgears aí. Ah, estão aqui, olha. Acabei de ver. Tem dois pelo menos aqui. Tá. Acho que eu vou matar esses caras aqui, velho. Ah, espera aí. Um foi pra lá. Tchau. Um já matei. Vou matar o outro aqui, espera aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui, como é que está. Tem que esperar. Tá, dois já vão pro saco já, hein? Vai conseguir matar ele aqui? Vai conseguir matar ele aqui? Tchau. Foi. Beleza, vamos... Peraí, tem um maluco subindo aqui. Peraí. Só que o meu bagulho já foi quase pro saco. Meu silenciador. Deixa eu descer aqui rapidinho. Ele tá lá todo fodido. Dá pra mandar isso aqui? Dá pra mandar isso aqui? Foi. Peraí. Bom trabalho. Calma. Um morreu. Peraí, deixa eu mudar. Não. Vou usar minha pistolinha. Tranquilizante. Aquele ali eu preciso daquele cara ali. Peraí, eles não podem olhar pra mim. De resto, tá de boa. Peraí, eu vou usar minha pistolinha. Não. Tem só mais dois. Estão aqui já. Não. 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 Tem outra. Algo me estava aí. Dos. Sim Agora Tom, morrei Deixa eu salvar o... Pera aí Pega o bagulho Pega o diamante aí, meu filho Boa Vou pegar esse cara aqui Vamos rápido, rápido, meu irmão Estamos quase acabando aqui Tchau Vai com Deus Peguei um Walking Gear Vai um Agora vou outro Tchau Posso ir embora daqui já? Tá, então vamos Só fazer um negócio aqui? Vambora Eu tô correndo, meu irmão Pelo menos eu tô indo Vamos correr Aqui não vai ter mais ninguém não, né? Deixa eu fazer um gerenciamento da minha equipe Esse cara E esse E esse Então daqui eu tenho que tirar Não, acho que ele já tira, ele já tira automático, eu acho Não, mapa Deixa eu ver onde eu vou colocar Quero o helicóptero Olha aqui Olha aqui foi de onde eu vim Tem certeza que quer ir pra lá? Vambora então, já que você quer ir aí, vamos aí Não, é melhor não, né? Deixa eu sair dessa porra, dessa área aqui Vamos embora Show É nóis Sua mesmo, hein? Boa, é nóis Classificação B, hein? Gostei Ok Beleza Vamos deixar passar os créditos aí Que eu acho que vai ter uma criticinha Depois, né? Então vamos ver a cutscene Ou provavelmente eu vou ter que sair de avião e ir até a Mother Base, eu acho Avião não, né? Helicóptero Vamos ver Ah É só um fronte para Cipher Show Certo Certo Ó, ganhei um soldado de elite engenheiro Outro engenheiro com habilidade especialista em transportes E o outro não é habilidade porra nenhuma E o outro é diplomata E o outro é nada E o interessante, cara, que nessas missões aí tem alguns especialistas que só tem nas missões Então, por exemplo, para poder arrumar a roupa do Big Dog Melhorar a roupa dele É preciso de um cara que estava numa missão aí que eu não lembro qual que era A missão aqui? Ah tá, isso aqui é uma ops paralela O que tem aqui nesse campo que está mostrando uma para aqui? Ah, então beleza Então entrou mais uma missão aqui que vamos ver onde que é essa missão Ó, extrai a carga de um comboio de FP Ah, extrai a carga que um comboio de FP pode estar transportando com pagamento a Cypher A carga deve ser extraída junto com o caminhão de transporte Entendi Tá, acho que vai ficar para uma próxima galera Vem mais bagulho aqui ó Em 2 milhões de PMB Aceito Esse aqui eu preciso ver se eu posso colocar mais gente na... Da equipe lá Deixa um helicóptero Eu estou aqui já Vou ali Então vamos lá Bom rapaziada eu vou até ali E aí vamos chegar lá no... Na Mother Base e vamos ver se vai ter alguma cutscene E aí te encerro o vídeo Eu não sei se vai ter alguma coisa da história ou não Talvez tenha né Talvez tenha né, não sei Vamos lá ver se tem item ou não Corre Big Boss Que bom que o Big Boss não cansa né Acho que foi aqui que eu decido a última vez Com certeza Chegamos Outro bagulho não vem? Deixa eu só fazer um negócio aqui 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 é Pequot Chegando a LZ Aqui é Pequot Chegando a LZ Aqui é Pequot Aqui é Pequot Chegando a LZ Beleza, estou indo já meu amigão Ó, descei Vamos embora Vamos subir Mesma, bata a corte aqui Vem E aí A missão foi um pouco mais tranquila do que eu pensei, que eu pensei que os caras iam estar dentro do walkgear, aí ia ser mais difícil Beleza, se os caras estivessem no walkgear, ia ser bem mais difícil, mas como os caras lutavam, até que foi tranquila, na medida do possível Já sei, o tiro da Quiet até que ajudou Bom, então vamos fazer o seguinte, já vamos colocar aqui pra gente ir pra Mother Base Pra ver se vai ter alguma Onde que a Quiet ficava mesmo? Onde tem a prisão? Eu não lembro Vou descer aqui mesmo que é melhor Vambora Aí chegando lá a gente vê se vai ter alguma cutscene, porque eu espero ter alguma cutscene lá quando chegar lá E outro que eu chegar lá, tomar uma ducha e tal, porque o Big Boss tá todo cheio de sangue Eu tenho que tomar uma ducha, né? Então tem apoio artilharia aí Tinha quieto sumiu Tinha quieto sumiu Tinha quieto sumiu Pensei que ia ter alguma cutscene, mas não vai ter não Caraca onde eu desci? É nóis Desceu uma bandida aqui Show Posso tomar uma ducha aqui Caraca, tirei esse cartaz um milhão de vezes Ele sempre ressuscita Toma uma ducha aqui Show Bom rapaziada, então é isso Acho que essa foi a jogatina de hoje Terminamos a nossa missão de resgatar os Walking Gears E é isso aí Então rapaziada, volto com vocês no próximo vídeo É isso aí, valeu, beijo Tchau Tchau